Fala galera, Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ele quer isso, Bruno Lage faz pedido único para assinar com Corinthians e substituir Vitor Pereira. O Corinthians está à procura de um novo treinador desde a saída de Vitor Pereira. O comandante português gostaria de permanecer, mas por razões pessoais, disse que não teria nenhuma chance de isso acontecer. Assim, o Timão voltou à estaca zero para procurar um substituto, e a prioridade é trazer um novo estrangeiro. Vários nomes são cogitados nesse momento e muitas opções já chegaram à mesa do presidente do Ilho Monteiro Alves. O mandatário prega cautela para não errar nesse tipo de escolha, tendo em vista que não é fácil trazer um novo comandante gringo e depois demití-lo pagando uma multa contratual altíssima. Quem encabeça a lista e empolga o presidente é Bruno Lage, técnico português muito respeitado, assim como é Vitor Pereira. O treinador está desempregado e espera um grande projeto ser oferecido para fechar com um novo clube. O português é adepto a novos desafios e sempre viu o futebol brasileiro com bons olhos. Os primeiros contatos já foram feitos. O jornalista Fábio Sormani confirmou com uma fonte de Portugal e postou isso no seu Twitter. A reportagem do Bolavic Brasil apurou que o treinador não abre mão de receber um belo salário e os valores já são conhecidos, 2,2 milhões de reais por mês. Esse é o padrão que o Corinthians terá que negociar para convencê-lo a aceitar o projeto. Além disso, Bruno Lage quer um contrato com uma multa recisória alta no primeiro ano, isso já pensando em ter uma certa estabilidade no novo desafio. Duílio fará de tudo para confirmar a chegada do substituto de Vitor Pereira até o começo de janeiro. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Bruno Lage no timão? Deixe sua opinião nos comentários.